Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Quack Jumper. Esse jogo aí tá custando 1845 e é publicado e é desenvolvido aí pelo Wikifix Studio e 909 Games. E vai levar mais ou menos aí de 10 a 20 minutos pros 1000G, tá? E tudo que temos que fazer aqui é passar 39 níveis desse jogo. Esse aqui é um joguinho bem simples, tá? Vocês tem que entrar na porta pra passar o nível. Algumas aí vocês vai precisar pegar a chave, tá? E nisso aqui ó, como vocês podem ver, quando você pular aqui nessas partes, vai acender o amarelo ou vai acender o roxo, tá? Então nisso aí você vai se clonizando aí pra fazer o caminho. É bem simplesinho. Alguns níveis aí são mais rápidos, outros mais demorado. E já passamos aí seis níveis e agora aí já tem essas serras aí no nível. E essa conquista do nível 18 ali tá bugada, tá? Ela tá pipocando antes da hora, muito bem, já passamos aí dez níveis. Agora vai ter esses espinhos no chão. Tchau. 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 Aí mais uma conquista, nível 14 já concluído. E agora aqui tem esses canhão, tá? E aqui já é um nível um pouquinho difícil, tá? E agora nesse nível aqui a gente tem essa bolinha que você pode mover ela com o analógico, tá? Esse quadrado roxo aí. E quando ele tá assim dessa forma ele vai ficar aí com espinhos. Então toma cuidado aí. Aqui a gente já tem dois, tá? Tá aí mais uma conquista. E agora nesse nível aqui toma um pouquinho de cuidado aí pra não agarrar um desses quadrados aí no... Essa plataforma aqui. Agora aqui é outro nível que pode ser um pouquinho difícil. Um pouquinho de calma aí você vai pegando o jeito. Tchau. 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 Aí mais uma conquista, já passamos 27 nível. Tchau. 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 E agora aqui temos esses laser... Aqui tá aí mais uma conquista, já passamos 30 níveis. Tá faltando só 9 aí pra terminar. E agora aqui tem essa plataforma que fica indo para um lado, para o outro. E agora vamos ter essas portas aqui que são portais, tá? Você sai em outra. E agora vamos ter essas portas aqui que são portais. Para fortalecer, tamo junto e até a próxima. E aí